Música Vai rapaziada Que isso? Vagabundo Ai que senha da puta Não, não tem Aqui Vou morrer Cê quer bater de polícia? Mão pra cima Eu vou morrer Cê quer bater de polícia? Humiliante Cê é um miliante rapaz Cê é um miliante Sai daqui mulher Meu Deus Por que que você bateu no polícia rapaz? Meu Deus cara Ela estava resenhando cara Pelo amor de Deus Pelo amor Aqui a polícia Aqui a polícia Costa aqui por gentileza Vem cá Vem cá Fica tranquilo Foi você Sei que é aquele bandido lá Que tava entregando droga mais cedo lá na Beco né Lá no Beco Eu preciso tomar água Você sabe que o Beco eu tô falando É você que tava entregando droga lá né rapaz É eu nem faço falta de droga Aqui é conversa de homem pra homem tá? Não vem pra pagar de gracinha não Entendeu? Viado eu preciso tomar água Senão eu vou morrer Eu juro 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 Ainda tem que dar café pra menino Você entregou pra mim Você entregou pra mim Vou dar um cafezinho pra você mas não é pra você achar bom não tá? Eu tenho água Eu tenho água calma Calma Bora levar ele lá pra TP Ô Zé Agressão É Vai ter que ser mesmo porque Isso daí não se faz com polícia não A gente somos heróis da lei Entendeu? Heróis da lei Se não levar ele preso cara Pela sua agressão A gente vai tá cometendo um crime de revaricação Ó ele o cara fugiu cara Pela O cara tá fugindo rapaz O cara tomou energia Ele tomou energético Ele tomou energético cara O cara tomou energético A mulher matou Ai calica Mano eu ia tentar desenrolar um RP com o cara mano O cara matou Nossa que cara cuzão mano Ia tentar desenrolar um RP da hora com o cara aí Isso aí que é foda mano Você fazer RP com os cara não entra na zoeira Rapaziada vou resumir pra vocês o que aconteceu Eu morri aquela hora Morri Voltei aqui de E Né Tudo bem melhor agora é o Johnny O posto ali explodiu Aí agora o policial vai resgatar Eu não condicionar demais não Vestindo hein Será que não é não? Vamo lá pegar a armamenta aqui Pra não prender os vagabundo Tchau chuchuzinho Eu fechei o perímetro cupom Que é isso? O policial tá agradando Aí eles estavam fazendo gracinha de recuar Não pô É o Johnny Bravo Não faz o Johnny Bravo não O Johnny Bravo é um garanhão musculoso ali Que coisa que é isso pra todas as mulheres Entendeu? Bonito, forte Que isso né Inteligente Tem que lá pegar armamento que eu tô sem Mas como tu veio parar aqui cara? Daquela hora Rapaz se eu te conto é longa história Se eu te falar que não lembro de muita coisa cê acredita? Vamo embora Vamo embora Vamo embora Vamo embora Vamo embora Emiliante Emiliante Não boto Que isso rapaz É isso que dá Emiliante aí ó Vendendo comida estragada Você tem celular aí ou Steve? Não Tenho mesmo Chama ambulância pra ele aí Chama ambulância pro paramédico Aí tu coloca que a polícia atropelou um cidadão aqui no... A chamada é pesado tá? Chamada é pesado tá? Chamada é efetuado Beleza vamo embora Vamo embora Ah não Tá disponível somente na HP Vai ter que levar lá Então vamos levar né? Já coloquei ele na viatura Vamo embora Que aí cidadão Como que você entra na frente da viatura assim cara? Cara Vou te lembrar então viu Porque aconteceu a situação muito louca lá Eu me escondi em cima do telhado velho É mesmo cara? É louca Eu subi Mas na primeira oportunidade eu caí Perderam bala no C né? Não Pulei sem querer Ah a gente tá brincando Abriu o paraquete Bati de queixo no chão Deu nem pro... Deu nem pro... Pro... Pro cachorro ficar aberto no veloz O Leonardo ficou tão bravo que ele falou vou dormir Quem que é esse aí? O... Sargento Leonardo que tava com a gente Ah positivo Então você que vai me acompanhar aí então né? Positivo Terceiro sargento Johnny bravo Johnny Ok John, despacha esse cidadão aí que eles estão na frente da viatura né? Presente de vagabundo? É Deixa eu levar ele lá Presente de alguma coisa aí cidadão? 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 Fala chefe Presente de alguma coisa aí? Tudo bem? Mas é um carro prata É Tava sem porta o carro Sem porta e prata Ele é o que? É uma... O SUV? É um sedã? É isso Eu acho que é isso aí um SUV Lotado de gente de facção Aquele carro grandão Isso Tipo Urus né? Isso Cheio de K47 Os caras que não me deu aí eu dei fuga na hora Pode ficar tranquilo vai dar uma volta aí tá? Foi na rua de cima aqui tá? Vai pegar a arma que eu tô sem Vambora Vambora Dá pra ser bonzinho aqui não que os bandido aqui é problema hein? Opa Batindo aqui é tudo problema Só da contramão Vambora cara Vamos lá pegar a arma agora gente Eu perdi né? Perdi Você é bom na pilotagem aí? Das perseguição? Solta o carro no meu peito e você vai ver se não passa em cima do motoboy Olha lá agora eu quero ver hein? Vamos lá pegar a Vou tirar a melhor viatura pra você viu? Mas qual viatura? Qual que você acha que é mais tranquilinho? Ah essa aí é de boinha pra dirigir? Não mas é que é de boinha pra dirigir tu quer um que corre pra caramba Eu quero que é boa qual que você gosta? Eu gosto dessa aqui mas essa aqui não corre entendeu? Aquele é 4x4 é bonita Eu vou tirar uma pra tu que corre pra cacete Então tá Vou pegar o armamento lá vão lá comigo que eu fico perdido onde é Vou pegar o armamento lá rapaziada Vamos pra rua sem armamento daí é foda Eu sei não é aqui talvez Ah por aqui Ah não Tu já entrou em serviço aí ou tio? Tô pegando aqui Opa qual que é o seu nome? Meu? É Aqui é o Zé Aqui é o Zé É o Zé O que que aconteceu? Ah a gente tava numa ação lá e daí acordou no aeroporto Entendi Eu também acabei de acordar no aeroporto aqui É duro viu? A última coisa que eu me lembro que eu tava com ele aqui ó Tava comigo é? Que isso lembro não Deixa eu falar é... tem algema não? Mentaliza o G É só apertar gente pro vagabundo entendeu? Ah então não precisa ter o G Ah não tá comprando aqui não Pegou tudo aí já? Peguei Agora agora vai embora embora brilhante vai pegar na minha mão agora tá hoje vai lá vai lá o rapaz a gente tem um ritual aqui no batalhão agora eu tô no piloto agora eu tô no piloto aqui vocês estão preparados para perder muito vagabundo aí muito brilhante sem vergonha aí não tá com medo não será que ele chega vivo lá embaixo nós chega se nós chega vivo eu não sei não mas que não vai tentar nós vai sai da frente rapaz aí para ele sair da frente com a sorte dele né rapaz ó viatura pelona hein tu acha tu acha que é mano você é louco eita e tem os assintos não Steve não escreve e volta ali volta ali volta ali só que vocês estão bem lá tá bem aí Steve aí voltou do hospital agora botão 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 lá de novo já vai ter que voltar lá de novo valeu 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 tem que botar um semáforo nessa nessa curva aqui né essas coisas tem que ter semáforo o lombada né é lombada lombada não valeu na cara fazer o que tu quer que a ti para tu quer pegar vagabundo patricano quero ver emiliano achei você né falei que te achar desce com a mão na cabeça por gentileza tenta correr na cabeça rapaz eu vou na cabeça e por gentileza fazendo favor que é isso o outro cara tá arrumado cara mas que que foi cara que aconteceu o que que foi fica tranquilo que eu vou explicar para o senhor o que que esse negócio que tava na sua mão aí cara eu quero entender primeiro que que tá acontecendo que tá acontecendo você acha que eu não lembro você que tava lá no beco rapaz rapaz eu não tenho minha última hora de gameplay aqui clipada se você quiser eu posso te mostrar o que que é gameplay sem dizer seu indivíduo rapaz seu indivíduo que que você gostava da sua mão aí é de verdade mentira é arsoft aí só você pratica esses esportes de arsoft rapaz o copenino e aí eu estou vendo eu tava ali esperando meu minha amiga sair do hospital tava me esperando aí o outro policial pediu para eu sair por causa que tava tendo ação ali aí eu estacionei aqui na mulher aqui oi não eu vim tomar um tratamento aqui gente boa então vai eu tava esperando ela ela acabou de voltar a ela que tá esperando eu tava esperando aí tava do outro lado ali o rapaz pediu para eu sair o policial tem isso você pode vir aqui ver você aqui vem você que tá o gemado você acha que nós são vagabundo rapaz que a polícia de respeito você tá brincando com a polícia com a polícia eu vou falar a verdade para você nós tá querendo tomar um café entendeu e aí eu quero que você vai pra casa você não quer embora eu tô com dia nem para o tratamento aqui rapaz eu já tô ficando com dócil também o cara de achar o cara de besta que eu tenho um besta não sabe que sou besta e para que tem dinheiro para tomar um café mentira rapaz o café tá até ali no hospital cadê fala eu consegui me desalgemar eu mando eu mando um pix aí quanto que é é um café para cada um 30 reais tá ninguém precisa ficar sabendo isso aí tranquilo não vai ter rosquinha não usar o pô pô faz 15 aí pela rosquinha vai dar 30 45 reais só café só se mastigar nada é que eu não sei se você não é cara trabalha o dia inteiro aí qual que é o passaporte 211 aí tá pago tá pago obrigado pela gorjeta tá cuidado aí cidadão é perigosa rua aí precisar de alguma coisa para procurar os os seus heróis aqui tá não a polícia doendo quadro aí você foi amigos no choc na cabeça não cidadão você tá querendo que ainda moto vermelha não foi com a minha cara também você fala na praça na praça ela tem muito muito vagabundo viu ah é lá que tem nós lá até é babinho para conseguir lá é a concentração dele lá e pode ficar tranquilo já vai eliminar tudo esse sem vergonha aí tá o cara deu cinquentão ali ainda primeiramente você tem que ir lá na loja comprar as rosquinhas para gente cara tá com certeza você acha que eu tenho um lanche eu ia comprar eu não ia passar perto de vocês não ia comprar é sério a rosquinha e o café cara depois a gente faz um piquenique no canto aí com certeza posta um carro lá no lado da rua aí ó cuidado vai ter muitos vagabundo aqui na praça viu fica até aqui é pelo menos quatro vagabundo por metro quadrado aqui a ave maria então que é o ponte é aqui ó aqui elas são os gemas cara algemado ali zé tá aí eu sou amigo algemado zé baixa a música aí por gentileza como é que ela já é ele mano olha tirem meus algemos tá ali nem seu policial é é português eu estou meio ao jogo ó o cara aí ó cadê você também está aqui no final do mal ó com isso o coisa que eu quero é se o descanso no balão da torre de jegue não vou botar a isso aqui na loira não policial é o menino do dinheiro não sou eu a o menino do seu o chão vai casa da dama de amado por gentileza do seu ele está acontecendo em casa mal algemado eu aqui ó eu quero perguntar como quando como que eu consigo ver meu carro lá o gps dele para o senhor vai roubar o meu carro Ei o que aconteceu com o senhor aí que o senhor tá algemado roubaram o meu carro e eles meteram uma mãe obrigaram a meter a máscara e roubaram o carro e eles maram de carro que é do senhor e qual que é o carro do senhor é uma moto de três rodas moto é moto é carro você tá viajando é moto não é moto não é moto ok eu vou cuidar obrigado se a gente vê essa moto o senhor a gente vai atrás obrigado policial 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 aqui para falar comigo posso lá consigo vergonha aqui ó oi quando tu vê uns cara de mochila vermelha preto e amarela tu zoa viu é o da Belga da Belga é porque são Rui de bala são são o cara aí tá passando algema no português e aí vem cá por gentileza o senhor é o céu tiramos ao de gemas só para ver se o meu carro tá ali onde é que a gente vai fazer o seguinte você vai entrar no carro com a gente a gente vai te deixar no lugar bem longe que é para os caras não ter o chamado de ok beleza mas para o nome dos alusmar tem gente vai levar um lugar bem longe olha o policial o seu carro azul ali cara que é para embora você vai no galo de lá para ver que que você quer cara para aí para aí o tom então você quer ir para um lugar longe para a noite deixar não mas mas eu eu queria entrar ela já trabalho trabalho trabalha no lugar e lugar e lá 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 em cima eu sou novo na cidade aí ó deixa ele no mercado aí ele quer trabalhar vai trabalhar ficar lá no mercado uma coisa pode me ajudar a trabalhar você quer trabalhar não quer trabalhar tá vai no mercado aí ó vai ganhar até uma moto cara para trabalhar para trabalhar que é um carro você vai ganhar um carro para trabalhar vai lá lá você fala para aquele cara eu não tenho um dinheiro porque é obrigado você é um trabalhador é você vai ganhar dinheiro não precisa não vai falar para o ponto oi 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 agora agora bora agora bora rapaz agora pergunta se tem algum qrr na rádio já pegou ponto tem algum talão de aberto os caras dirigindo que os caras melhor de piloto que eu rapaziada sou ruim demais no piloto nossa senhora tá doido positivo vamos lá ó eu vou finalizar esse vídeo por aqui para não ficar um vídeo muito grande vou finalizar bem no canal quando vocês gostam dos vídeos bem diferenciado assim tem mais eu vou fazer outro vídeo então já fica esperto para o próximo vídeo aí entendeu deixou rapaziada valeu falou e fui E aí